Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Proposta na mesa e Flamengo pode vender jogador por 50 milhões de reais. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Paris Saint-Germain que definiu o valor para vender Rafinha Alcântara. Vou falar de um lateral se despedindo do Flamengo, vou falar de jogo do Flamengo na capital da Paraíba, João Pessoa e vou deixar vocês por dentro de tudo que está rolando no rubro negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Mas antes, deixa eu pedir a você, não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, é importante demais. Botão vermelho aqui embaixo, inscrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, o teu like ajuda e muito no nosso crescimento e é muito importante para nós. Não é inscrito? Botão vermelho aqui embaixo, inscrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa aí o seu like para poder ajudar o nosso trabalho. Começar o vídeo falando desse assunto que, para mim, é o assunto mais bacana de todos. O Internacional perdeu nos pênaltis ontem para o Olímpia no Beira Rio. Mano, ontem foi o dia de acontecer para os caras coisas assim, inacreditáveis. Primeira coisa, o Edenilson perdeu um pênalti. O Edenilson tinha até ontem 14 pênaltis batidos e 14 pênaltis convertidos. Ele não perdia pênalti. E ontem ele perdeu um pênalti no jogo, o goleiro pegou. O jogo terminou em 0x0, o mesmo resultado do Paraguai, e daí o jogo foi para os pênaltis. E daí, fi, nos pênaltis, senhor Tiago Galhardo perdeu o pênalti. Pênalti decisivo, jogou lá na Arena do Grêmio. E daí o Internacional foi eliminado pelo Olímpia. Isso mesmo, Internacional eliminado pelo Olímpia. É o adversário do Flamengo no jogo das quartas de final da Libertadores. Ou seja, vamos ao Paraguai. Queremos que ir ao Paraguai. Então, bora. Vou para o Paraguai, ainda não sei como é que eu vou fazer, se eu vou para a Assunção, se eu vou para a Foz do Iguaçu, atravesso a ponte, pego um carro e vou. Mas, fato é, estaremos no Paraguai fazendo toda a cobertura do nosso Flamengo, trazendo todas as informações e, é claro, mantendo vocês por dentro de tudo que está rolando e acontecendo, tá certo? Por isso que eu falo que é importante vocês se inscreverem. Paraguai, a gente vai. Estarei lá no Paraguai, fazendo a cobertura, vendo tudo. E os outros jogos do Flamengo também. A gente cobre sempre todos os jogos. Na mesma chave do Flamengo, o outro jogo que está para acontecer é Barcelona de Guayaquil e Fluminense. Daí vai sair quem será o adversário do Flamengo na semifinal. Tomara que o Barcelona ganhe, mano. Tomara. Tomara. O Fluminense é atravessado aqui. Bora, mudar de assunto. Vamos falar agora sobre Rafa Alcântara, porque o PSG já vê com os bons olhos negociar o atleta. Porém, o jornal Fotomercato trouxe a informação de que o PSG queria vender o Rafa Alcântara, não emprestá-lo. A ideia seria a venda no valor entre R$ 61,00 e R$ 91,00 milhões. Então, dentro desse valor aí, é o que o Paris Saint-Germain pretende recuperar, o investimento feito no Rafa Alcântara e vender o jogador mais ou menos nesse valor. É o que eu falei ontem aqui no vídeo. O grande problema é que os caras lá fora, eles negociam em euro, uma moeda muito forte, uma moeda muito difícil para o Flamengo de negociação. E daí fica realmente muito complicado. Qualquer jogador é R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 70,00, R$ 80,00, R$ 100 milhões. Então, para a gente aqui, fica bem complicado. O Flamengo vai... Se o Flamengo entrar nessa negociação, porque o Flamengo, por enquanto, não entrou nessa negociação, mas se o Flamengo entrar nessa negociação, o Flamengo vai tentar o empréstimo do Rafa Alcântara. Vamos falar agora de João Pessoa, porque o prefeito da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, terra boa demais, o ponto mais ocidental do Brasil é lá em João Pessoa. Lá é muito legal. Eu gosto demais de João Pessoa. Eu tive em João Pessoa, acho que em 2018, fui para ir de férias com minha família, foi bem legal. Fui lá na beira do Rio, ver o rapaz tocando sax e o sol se pôndo. Muito da hora mesmo. O prefeito de João Pessoa negocia com o Flamengo para sediar um jogo do time no campeonato brasileiro. O prefeito quer levar o Flamengo lá para João Pessoa para fazer uma partida por lá no campeonato brasileiro ainda. A gente, vamos seguir esperando, vamos seguir vendo como é que está essa situação aí. E é claro, vamos ver, né? Como é que se passa, como é que o Flamengo vence esse jogo e joga esse jogo lá na capital de João Pessoa, capital da Paraíba. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre um lateral que se despediu do Flamengo. O lateral Luiz Gustavo se despediu do Flamengo. Ele teve uma grave lesão no fim de 2019, mesmo ano que chegou a ser eleito melhor lateral em uma competição na Holanda e foi convocado para a seleção sub-20. O jogador colocou assim, em suas redes sociais, Ah, Flamengo, queria tanto falar o quanto sou grato por todos os momentos vividos desde a minha chegada em 2018, gols, assistência, títulos, choros, sorrisos, uma felicidade imensa. Nos melhores e piores pensamentos estive contigo, Flamengo, mas chegou a hora tão triste, sou grato, se não fosse a lesão, não sei o que seria, se não fosse o Mengão, não sei o que seria de mim. Deixar registrado o meu agradecimento aos amigos, ao staff, por tudo. Agora chegou a hora de um novo rumo. Valeu, Mengão, obrigado por tudo. Sou um eterno garoto do Ninho. Então, garoto aqui se despedindo, infelizmente, do Flamengo. Que Deus abençoe o Luiz Gustavo. Que tudo dê certo para ele, que as coisas caminhem para ele e que tudo na vida dele seja de verdade uma benção. Bom, mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre venda de jogador, porque o jornal O Dia publicou que o Fulham da Inglaterra fez uma proposta, formalizou uma proposta pelo Rodrigo Muniz. A proposta é a seguinte, um milhão de euros, cerca de seis milhões de reais pelo empréstimo, mais nove milhões de euros, que é cerca de 54 milhões de reais na opção de compra. O Flamengo coleciona hoje ofertas pelo jogador. Já tem uma do Alnace, já teve uma do Atlético de Madrid. Muitos times interessados. O Fulham da Inglaterra se interessou e foi uma pedida do técnico Marco Silva, o português. Ele que levou na época ao Waterford, o Richard, o Pombo, e ele quer fazer o mesmo projeto com o Rodrigo Muniz. A ideia dele é contratar o Rodrigo Muniz e fazer o mesmo projeto, o mesmo caminho que ele fez com o Pombo. Na verdade, a proposta não é de 50 milhões, é 60, porque é 54 mais 6, 60 milhões é a proposta. Então, assim, é uma proposta muito boa para o Flamengo. Vamos ver se o garoto vai gostar, porque tem também a questão do salário do garoto e tal. Já eu acho que é a quarta ou a quinta proposta que chega no Flamengo pelo Rodrigo Muniz. E é claro, o Flamengo segue atento ao mercado para poder fazer a melhor negociação, para poder fazer o melhor negócio com o jogador. Vamos monitorar isso aí, vamos ver como é que vai ser o desfecho de tudo isso. Para terminar o vídeo, galera, preste atenção, é o último dia da promoção. Preste atenção, é o último dia. Amanhã, eu vou sortear 100 camisas como essa. 100 camisas como essa. Não é uma, não são duas, três, são 100. Para participar, você tem que abrir a conta no BRB e usar o cupom Flazueiro. Flazueiro, como é que eu faço? É fácil. Abre a conta assim, você vem aqui na loja de aplicativo, baixa o aplicativo, você vem na loja de aplicativo e escreve nação, só escrever, BRB, BRB, Fla. Fez isso, vai aparecer esse aplicativo aqui, você baixa ele, você vai lá e coloca, abrir conta, nome, CPF, telefone, e-mail, endereço, uma foto do seu documento, uma selfie sua. depois da selfie, é a hora mais importante, porque vai te perguntar assim, você tem um cupom? Você responde sim. E depois você escreve, Flazueiro. Pronto, fez isso, acabou gente. Depois disso aí, é só correr para o abraço. Depois disso aí, vocês vão para a galera. Não precisa mais se preocupar, porque você vai estar participando de um sorteio de uma camisa, 100 camisas, claro que não é 100 camisas para uma pessoa, é um único ganhador para uma das 100 camisas. Então são 100 camisas, 100 pessoas sorteadas e 100 pessoas vão ganhar uma camisa do Mengão. Então não vacila, baixe o aplicativo, abre a sua conta hoje. Hoje é o último dia, beleza? Família, muito obrigado por tudo. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o like. Valeu rapaziada, tamo junto. E a noite.